Olá, gente! Primeiro, quero dizer que estou feliz em retomarmos nossos papinhos aqui pelo canal do YouTube. E segundo, é que hoje é dia 4 de janeiro de 2021. E esses primeiros dias do ano, eles nos trazem um ímpeto de reflexão. Eles nos fazem refletir algumas coisas acerca da vida, as nossas metas, os nossos desejos, enfim, tudo aquilo que a gente busca fazer de diferente. Então, inevitavelmente, a gente pensa um pouquinho sobre como a gente está levando a vida. Bem, quando a gente está falando de metas, e você já ouviu muitas vezes eu estar falando sobre isso, eu gostaria de trazer um conceito um pouquinho diferente. De olhar para as suas metas realmente questionando elas, se elas realmente fazem sentido para a sua vida, se elas conectam com o seu coração, com a sua verdade e com aquilo que você realmente deseja de valor para a sua vida. As pessoas normalmente erram quando elas estabelecem metas, porque elas estabelecem metas com base em números, em resultados, porém, não estabelecem suas metas pensando nos seus valores mais profundos. Não estabelecem metas pensando no tempo de qualidade que desejam ter com as pessoas que amam. Não estabelecem pensando na sua qualidade de vida, no seu bem-estar. Estabelecem normalmente por performance, por resultado, por números. E isso acaba gerando uma frustração a médio e a longo prazo. Uma porque muitas pessoas não atingem as metas que traçam, e outras porque estão trabalhando sem saber por que estão trabalhando. Qual é o sentido disso? Qual é o sentido de correr atrás desses resultados que você busca? Então, esses resultados que você busca, eles realmente estão em consonância com a vida que você sonha para você? Então, vale a gente pensar um pouquinho nisso, porque senão, sabe o que a gente faz? A gente perde tempo. Quando a gente perde tempo, a gente perde vida. E a gente está desperdiçando o nosso maior recurso, que não tem preço. Não tem como recuperar o tempo que passou. Então, quando a gente pensa em metas, em realização, em trabalho, a gente inevitavelmente precisa pensar na nossa vida, na nossa verdade, nos nossos valores, nos nossos princípios, porque são eles que regem a nossa vida. E lá na frente, são eles que vão fazer a gente pensar se esses resultados que a gente alcançou realmente valeram a pena. Então, escreve aqui embaixo. Se você já pensou nas metas dessa maneira, como que é para você realizar, não realizar, quais são os planos? Me conta aqui. E a gente se vê em breve no próximo vídeo. Beijo. Tchau, tchau.